Por muito tempo, muito tempo mesmo, lembra aquela história de que o marido traído, os advogados de defesa usavam a tese da legítima defesa da honra? Pois isso, por incrível que pareça, só acabou por decisão do STF agora, esta semana. Roberto Luiz Silva de Azevedo, de 73 anos, chegou à delegacia sorrindo. Isso depois de matar a tiros a mulher, Edna Aparecida, de 41 anos. O crime aconteceu na frente do filho do casal. Quando os tiros cessaram, eu saí, o filho do casal já estava do lado de fora, já gritando. O pai dele vinha na direção dele, abraçou ele. Eu percebi que ele estava com uma arma na cintura. Tirei, peguei a arma dele, me aguardei na minha residência e fui para tentar socorrer. Roberto é policial penal aposentado. Ele alegou que matou a mulher porque era humilhado por ela constantemente. O argumento do suspeito utilizado no processo poderia ser legítimo à defesa da honra. Um recurso para dizer que mataram, para se defender de xingamentos ou traições, por exemplo. Só que agora, essa manobra jurídica não poderá mais ser usada. É que o Supremo Tribunal Federal invalidou o termo legítima defesa da honra. A regra valerá na fase de investigação e também da análise do processo já no tribunal do júri. Esse foi o primeiro julgamento concluído na reabertura dos trabalhos no Supremo. A norma nós temos, mas há que torná-la efetiva. O argumento de legítima defesa da honra foi usado em julgamentos como o de Doca Street, condenado por matar Ângela Diniz em 1976. Ele chegou a dizer que matou por amor. Doca Street teve a pena cancelada, mas o Ministério Público recorreu e ele teve uma nova condenação de 15 anos de prisão. Esse tipo de tese não mais deve ser repetida, exatamente em defesa do próprio direito das mulheres, bem assim no direito de gênero, na defesa do gênero. O inacreditável ter demorado tanto para que isso acontecesse. O que é o pastor? Vamos lá!